Acabou o caon! Acabou o caon! O general chegou! O general chegou! Caralho mano, na moral né tio, ainda vou ter que organizar o... o baile, tá ligado? Aí tá osso tio, tô usando a minha arma né, que eu não posso usar arma do bala bala, porque vai que ele dá uma olhada Caralho, ah bala bala ali mano, parece que nem vi, tá ligado? Caralho, que porra é essa que o Nego Branco tá fazendo aí? Que porra é essa Nego Branco, caralho? Fala aí o pedaura aí! Que porra é essa aí tio? Tá vendo não? Tô vendo as talmas aí, tá fazendo o que caralho? Essa escada aí é? Não pô, não, tô construindo um prédio! Caralho, tu quer tomar um tiro no pé, tu fala pô! Não foi, tá maluco pô? Cara... Você quer dar um tiro na sua perna, você quer dar um tiro na minha? Até que seria um ajuste né mano? Não, não, não... Não né, tá bom então... Ah, eita lá vem um bala bala, aí se liga mano! Não conta pra ele não hein, a machada vai ser a balada hein mano! Ah, beleza! Beleza, vou organizar tudo aí pra... Mas, mas faz um favor aí pra mim, depois eu arrumo daquele lá pô! Lá da... da... como é o nome daquela namoradinha lá? Não, 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 tem ninguém, tem namorado... Não, pega isso não, não, não... Fala, fala, fala aí depois, fala aí! Ah... E aí bala bala! Falou, falou mano! Vou ter que ir ali, falou, falou, falou! Caralho, tu tá tirando mesmo esse bala bala aí mano! Sabe o que acontece fi? Ele foi fazer um assalto, tá ligado mano? Aí ele... Mano... Pra fingir ser real, tá ligado? Deu um socão na boca do bala bala que o bicho tá como? Putaço fi! Caralho mano! Vou marcar um 10 aqui! Caralho! Tem um barulho estranho, tá ligado? Na minha moto aqui tio! Deixa eu ver aqui que é isso aqui mano! Caralho mano, tem uma... Deixa eu guardar a minha arma aqui mano! Alguma... Que porra é essa? Eita! Lá vem mano! Lá vem! Hum... Aê, aê! Beleza? E aí o fedorinho! Não, não, foi não, não, pô! Beleza! Vou... vou dar um... vou dar uma volta aqui mano! Caralho tio! Nossa! Foi mercado ali né mano? Acho que eu vou dar uma olhada naquele supermercado ali tio! Caralho! Eu não sabia nada daquele supermercado não mano! Será que o bala bala tá sabendo tio? Deixa eu dar uma olhada lá mano! Caralho! Caralho mano! Supermercado! Tô vendo esse negócio diferenciado aqui, tá ligado? Caralho mano! Deixa eu... Caralho! Eu vou aqui no supermer... Ih caralho! O bala bala tá lá dentro mano! Olha lá! Olha lá! Ih! Caralho! Esse bala bala tá de sacanagem! Acho que o bala bala tá me seguindo hein mano! Acho que ele quer aprontar uma comigo hein! Caralho! Mas tá me tirando mesmo esse bala bala mano! Caralho! Será que eu vou fazer tio? Vou voltar aí pra casa, tá ligado? Vou descansar um pouco! Se ficar um pouco escondido o bala bala né mano! Que eu vou vacilar não mano! Tô ligado que o bala bala tá querendo me dar um... Um cascudão tá ligado? Vou até por aqui que ele tava... Por lá da oficina ali tio! Vou por... Vou até por aqui assim ó! Deixa eu ver ali na oficina! Ah lá! Já vim ali na oficina já mano! Cê é louco tio! Caralho! Essa viatura tá aqui mano! Na moral! Os caras vão tirar daqui não é? Mas não é? Caralho! Tá tirando hein! Ai! 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 Caralho! Querem colocar a minha moto ali ó! Ai! 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 Deixa aqui mano! Beireita mano! Deixa eu dar uma descansada agora! Caralho mano! Eita porra! Olha os caras aqui mano! Eita porra mano! Fudeu mano! Bala bala chegou aqui mano! Eita caralho! Ai João! É! É! O João tá não mano! Tem ninguém em casa não! Ai João! João tá não! Caralho mano! Ferrou ferrou mano! Esperar os caras saem daqui mano! A gente vai fazer o que aqui tio! Tá tirando hein! Caralho! Vou descer! Vou descer mano! Caralho! Bala bala! Ah! Acho que eu tenho ninguém lá mano! É! Posso ir embora agora né filho! Pá! Tá ligado né mano! Vou pegar aqui a moto! Toca! E vral mano! Que porra é essa minha tio! Que porra é essa aqui meu irmão! Que porra é essa aqui meu irmão! Vai 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 vai! Ahh! Bereta! Bereta! Tu caljão né? Sou não! É essa moto aqui de quem cara! É meia ué! Foi eu que roubei cara! Caralho! Bereta! Bereta! Ai rapaziada! Se você quiser ver mano! Vai 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 vai! Calma aí, doutor. Tira a mão aí, tio. Cuidado com essa mão boba aí, mano. Ai, na moral, tio. Na moral mesmo, passa. Ai, na moral. Vocês não sabem nada da minha vida, não, mano. Vai chorar, vai chorar, vagabundo. Ok? Vai chorar, vagabundo. Vai louca, chorar que é feio, cara. Vira pra cá, então. Eu quero ver você chorando, olhando pra mim, vai. Ai, na moral, mano. Bora, vagabundo. Ai, ai, doutor. Na moral, mano. Faz uma coisa. Caralho, tio, tá tirando. Quer tomar mais amaciado aí? Não, 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 não. Tá bom, pô. Bota aqui você pra mamar aqui, tio. Não, não. Tô suave aí, mano. Tô suave, tá ligado? Quer bater, pode... Não, tio. Quer bater, pode bater, tá ligado? Me mata. Só não me joga no mar, mano. Por favor, tio. Na moral, mano. E aí? Tu viu que ele falou pra jogar, ele não mata. Não, não jogar, mano. Não, não, não. Quanto é dois? O que você quer? Você quer jogar aqui? Quer que ele dê uma daqui pra você cair dentro de lá, guia ou não? Não, 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 tio. Eu tô suave, tá ligado? Eu tô suave, mano. Bate... Eu não quero cair, não, tá ligado, mano? Isso já aconteceu comigo. É um tipo de trauma, tá ligado, mano? Isso não se faz, não, tio. Na moral, mano. Quer matar, mata, tá ligado? Papo reto, tio. Tá chorando, tio? Tá louco? Papo reto, mano. Aí na moral, vocês vão me jogar mesmo, mano? Beleza, tio. Eu mato a polícia, tá ligado? Mano, mano. Eu mato a polícia. Mas ele fazer isso aqui é sacanagem, tá ligado? Pega o celular aí. Pega o celular aí pra filmar ele aí, vai. Pega o celular aí. Pega o celular aí pra filmar ele aí, vai. Pega o celular aí. Já vem ele aqui. Se eu sair viva aqui, quer o melhor, beleza, mano. Se eu sair viva aqui, vocês tão tudo morto, tá ligado, né, mano? Se eu sair... Não quer? Eu vou te dar uma chance. Se você gravar um videozinho, a gente te libera daqui vivo, tá ligado? Sem nadar. Beleza, mano. Beleza, mano. Quero que eu falo o que aí no vídeo aí, mano? Levanta primeiro, porra. Beleza. Olha a merda aqui pro celular aqui do polícia aqui, ó. Ah, Beleza. Deixa eu ver se eu consigo fugir por lá. Pula lá. Eu sou o João. Eu sou um vacilão. Calma, calma, calma aí. Põe lá pra frente. É lá. Lá no buraco. Lá no buraco, mano. Calma, calma, calma aí, tio. Não, 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 caralho. Ah, ah. Ai, fala aí, ó. Oi, eu sou o João. Eu sou um vacilão. Aí você não vai me jogar mais na água, não, né, mano? Não, não, não. Prometo. Bereta, bereta. Ai, ó lá. Eu sou o João. Eu sou um vacilão. Eu sou um vacilão. Eu tô fedendo pra caralho. Ah. Eu nem tô fedendo assim, mano. Fala, porra. Eu tô fedendo pra caralho. Tá ligado? E eu dou a bundinha. E ele dá a bundinha. É o quê, tio? Eu, eu, eu. Eu dou a bundinha pros poliça. Ai, mano. Na moral, vocês tão me tirando. Claro, caralho. Eu dou a bundinha pro poliça, né? Fala alto, porra. A bundinha poliça. Ah, eu já mamei o negão. Ah, já não, mano. Nunca não. Fala, quer dar agora, porra. Não, eu, eu já mamei o negão, né? É o quê? Eu já mamei o negão, porra. Não, não. Fala direitinho. Mamei. Ah, mamei. Isso aí. Já mamei o negão. Só vou ser gordão. Só vou ser gordão. O quê? Já tá sauvando, já tá sauvando. Já tá sauvando, já tá sauvando. Já tá sauvando, já tá sauvando. Bota na água. Bota na água. Não, não, não. Ai namorado, mano. Não se promete, né? Eita porra. Ei, ei, ei. Tau buru, não. Pera aí, mano. Oh, não. Pera aí, guau. Nego bracly? Ai, nego bracly... Ai, carai! Ai, 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 ai. Cala boca, porra. Ai, ai. Ai namorado, pera aí. Cala boca, porra. Pera aí, pera aí, mano, pera aí Vou tirar a máscara Ai, nego branco Ai, não, pera aí, nego Como é que tu usa a mão não, pô? Tô de máscara, pô Tem anti-RP, hein, cara Boquitinha? Olha pra mim, não Não, 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 não Não é tu, não? Essa pulseira aí, só tu usa essa porra aí Essa tatuagem aí, gordão Vai, 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 encosta Não, 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 pera aí, mano Pera aí, mano, pera aí, mano Pode tirar a máscara, pode tirar a máscara É trollagem, hein Ai, ai, mano, na moral, mano Ai, gordão, filha da puta Me dá, me dá seu online, me dá seu online Vou jogar fora aqui, mano Joguei, joguei, mano, joguei, mano Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ô, gordão, tu já colocou na internet, hein Eu te mandei no WhatsApp teu aí, ó Ah, bereta, aham Ai, ai, na moral, mano, na moral mesmo, hein, mano Na moral Ó, vem cá, isso daí é pra você nunca mais Me cuspir e me bater de novo, entendeu, tio Mas, mas, quando eu fiz isso aí, tio Quando que tu fez isso aí, no dia que a gente for roubar o cara no banco lá, ó Pô, mas era pra parecer real, né, mano Ah, era pra parecer real E aqui, foi real bastante pra você, né Aqui foi, mano, na moral, lembrou até naquele dia, ó Ah, você tá meio delicada, sentindo cheiro de mijo aí, tio Ai, na moral, mano Ai, na moral, mano, vocês tão fodidos na minha mão, né Tirando bala-bala, é claro Ai, ai, nego Brankley Você, meu parceiro, você, mano Ih, qual foi, pô Ih, eu vi um negócio ali que tu dá a bunda pro negão, pô Não, não, isso aí foi Isso aí é bala-bala, né Ah, não é porra nenhuma, não O Boquetinha e o... E o... Cadê o filho da puta do gordão? Me bateu pra caralho, né Beleza, ele acha que ia ficar assim Ele acha que ia ficar... Olha lá, lá vem ele, ó Mal cara de sonsa Parece que não fez nada na vida, olha lá Me bateu pra caralho Bereta, né Bereta, viu, Bereta, mano Na moral, mano Como eu vou voltar pra casa agora, tio? Ué, tu vai voltar como tu veio, né Ah, Bereta, eu vou... Eu vou atrás aqui, mano Não, não, lá na caçambinha Não, não, não Caçambinha não, pô Na caçambinha Não, bota... Caralho, tá tirando mesmo, hein, mano Caralho Vou entrar aqui nessa porra Ai, ai, na moral, mano Porra, porra, na moral Vocês também são muito gordos aí, hein Oxe, tu não é mais polícia não, filho Agora só... Tá tirando mesmo, bala-bala É, qual foi, bala-bala? Eu sei que é tu, caralho É, é tu mesmo, bala-bala Tá tirando, hein? Porra, na moral Ah, ah, ah Tá boa, tá aqui a polícia, rapaz Caralho Que papo é esse aí? A comunidade de vetor aí gostando de ser polícia Tá gostando de ser polícia, bala-bala? Ih, aí, 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 porra Contigo é legal, né, tio? Pô, tá tirando mesmo Aí, se liga, mano Papo reto sem cuchara Me leva lá no cemitério, tá ligado, mano? Que eu preciso dar umas palavras com meu pai aí, tio Esse lance aí fez eu lembrar muito do meu pai, tá ligado, mano? Porque, tipo... Como assim, mano? É porque no dia, tá ligado? Que os polícia me jogou lá embaixo, lá, mano? Aí, mano, foi meu pai que foi atrás dos polícia lá, mano E meteu fogo neles, tá ligado? Não, não, então teu pai vai vir uma tarde Ih, fudeu, aí, teu pai veio, eu vou meter bala nele, hein, tio É o quê, mano? Não, pô, meu pai morreu, não, pô? Morreu, morreu, pô Caralho, que papo trouxe aí isso aí, mano Meu pai morreu também, mano Ai, tá bom, mano Falando nisso, mano Eu quero matar aquele filha da puta lá que matou meu pai, mano A gente vai matar ele amanhã, tio Ah, ele tá lá, né, mano? Tá, tá lá no esconderijo lá comendo só água Só água que ele tá comendo Água frita, água congelada, água molhada Tá comendo só água É, mas eu vi o Nego Branco levando sanduíche pra ele, mano Tu levou sanduíche pra ele, Nego Branco? O quê, pô? Eita, caralho, toma Ai, 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 ai Eita, porra Cuidado com o peso do Nego Branco lá aí, mano Se crescer mais do que isso aí, vai virar um rosto É verdade, mano Mas eu vou tirar o vagabundo da viatura aí Eu só fico por aqui, hein, que eu não gosto de me ter, não Tem medinha? Na moral, abre aqui, abre aqui atrás, pô É seu, vagabundo Caralho, abre aí o porta-mala aí Abre aí, ô Branco Caralho Ai, na moral, mano Ih, caralho, mano Deixa eu ir aqui, mano Dá uma palavrinha com o meu pai aqui, mano É Eu vou, né, mano Vou querer voltar lá pra quebrada, né, tio? Ih, caralho Tá querendo, tá tirando o mesmo, hein Caralho Tem que ver se... Se o filho do Leozinho chegou lá, mano Será que o filho do Leozinho chegou lá no meu pai, mano? No inferno? Meu pai tá no inferno? Não, mano Qual foi? Meu pai tá no céu, tio Tá no céu lá Lá de onde deu os lá, tio O teu pai falava que era teu, cara E agora eles vai pro céu pro quê? Não, meu pai não era teu, não, filho Meu pai era cristão, tá ligado? É, eu era teu pai Ah, era meu pai, pô Então ele era teu E o teu era o teu também Porque era teu Teu pai, é, é verdade Não, meu pai era meu O teu era teu Não, então O teu era teu e o meu era o meu, pô Não, eu era... Ah, é boba, cara Ah, caralho Deixa em paz aqui, mano Ai E aí, pai Firmeza total, tio? Ah, tá ligado, né, mano? Nós ainda tá como? Vivão, tá ligado? Não liga muito Cala a boca aí, eu sou merda, tá ligado? Ninguém tá falando contigo aí, não, mano Fica quietinho aí, tá ligado? Senão eu te passo de novo Caralho, essa comédia do meu irmão Tá de saco cheio já dele, mano Aí, pai Se liga, mano O filho do Leozinho, tá ligado? É um moleque aí, tá ligado? Uma firmeza, tá? Uma criancinha aí Chegou por aí, mano Porque, tipo assim, tá ligado? É um moleque teimoso, tá ligado? Um pouco o vídeo é louca Tá ligado, mano? Porque o moleque, sabe? Foi tirado assim De nós, tá ligado? Era pra tá aí com o senhor, tá ligado? Uma infelizão aí, tá aí, mano É O moleque levou muito tiro Porque ele é pequenininho assim, tá ligado? Aí o tiro foi Veu tudo assim de cima pra baixo Aí pegou tudo nele, tá ligado? Aí, mano Mereta, mereta, pai Cuidado, aí Aí, boga, boga, mano Boga, boga Aí, na moral Isso aqui tá gostosinho Ah Ai, não, não foi o que eu pegou do meu bolso, não, né, mano? É lógico, tio Cara, tá tirando, mano Foi na hora que eu te revistei lá, né, tio Caralho, bala, bala Na moral João, vem um pouquinho aqui, João Vem um pouquinho aqui Deixa eu contar mais uma coisa pra você aqui também O que foi, o que foi, mano? Tem cola aqui Tá vendo esse caixão aqui, ó? Esse caixão tá meu pai aqui, ó Ah, tô vendo caixão não, mano Aqui, ó Dentro do buraco aqui Tá meu pai enterrado aqui, ó Ah, teu pai Ah, isso aqui é teu pai, é? Aham Caralho, tem... Ah, meus péssimos aí, viu, mano Caralho 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 É, o pai dele também é teu, pô Porque era teu pai ali Caralho, vou chorar no buraco do teu pai, que tal, mano Teu pai era teu também? Era teu pai Ah, sem querer uns pedaculos, que tal, mataram ele também aqui, ó Mas teu pai era teu? Era Caralho, foi pro inferno também Ah, tá Voga, voga Todo pai que é teu foi pro inferno, né? Não, meu pai não era meu, não O meu pai era teu, né? O teu era teu Não, o meu era meu, pô Tá tirando, né? Meu pai Mas teu pai era teu Não, mano O meu pai era meu, tá ligado? O teu que era teu Porque é teu Tá tirando, hein, mano Caralho, mano Aí, na moral, vou voltar na mala não, hein? Vai voltar sim, tio Tá tirando Ah, não, mano Na moral, quer chegar pro outro, mas vai entrar na mala Boga, boga, boga